Fala galerinha, bora tomar um café com o absurdo? E aí, como é que vocês estão? Hoje vamos falar aí sobre João Santana errou e é o culpado pelo desempenho do Ciro na campanha. Antes de mais nada, eu queria pedir pra vocês me seguirem na rede social e avisar que mais tarde tem live, beleza? Vou só terminar de editar esse vídeo aqui, vou o pai e já vou abrir uma live aí pra gente trocar uma ideia. Quem quiser entrar lá no Discord pra trocar uma ideia com a gente também, só colar, beleza? Vamos lá então, pessoal. Tô vendo muita gente comentando aí que o João Santana é o culpado, que a campanha dele foi péssima, que o trabalho dele foi péssimo e ele é um dos grandes responsáveis pelo resultado que o Ciro teve na campanha e o resultado também que o PDT teve e acabou tendo na campanha, né? Apesar de ter algumas nuances do estado do PDT na campanha, mas enfim, queria conversar um pouco sobre isso. Nada do que eu disser aqui é uma certeza absoluta ou coisa do tipo, é só uma visão que eu tenho, uma visão de pessoas que teve lá dentro da campanha, que conversou com o João, conversou com a equipe dele e eu vejo muitas análises bem equivocadas assim, tá? Parece que do lado de fora tava chegando uma mensagem que não tem nada a ver com a realidade do que rolou e do contexto todo que tava dentro da campanha e que envolveu a candidatura do Ciro, beleza? Acho que a primeira coisa que eu queria falar é sobre o contexto, sobre o contexto assim. A gente precisa parar com a ilusão urgentemente de achar que as coisas que o Ciro propõe, o PND, o PDT, o Trabalismo e o Nacional Desenvolvimentismo, ele ataca de frente o sistema brasileiro que vem moendo gente, não é de hoje, não é nos governos petistas, nem no FHC, desde que o Brasil é Brasil, o sistema, essas forças que o Ciro ataca de frente, vem moendo o Brasil. Tendo que teve problema com mídia, forças estrangeiras tendo interesse aqui no Brasil, influenciando coisas aqui dentro, isso não é novidade pra ninguém. O sistema financeiro sempre foi um problema no Brasil, sempre foi um motivo dessa máquina aí moer gente e o agronegócio também é uma coisa muito forte. Então o que o Ciro propõe é atacar diretamente esses privilégios, esse grupo poderoso de corporação. Então basicamente o que o Ciro propõe é uma revolução. E a gente precisa parar de ter ilusão até juvenil, posso dizer assim, um pouco adolescente, de achar que a gente vai fazer uma revolução sem tomar pau, gente. Sabe? Precisa parar de ser iludido com isso. Nós vamos apanhar e vamos apanhar bastante. Essa foi só a primeira vez, mas nós vamos apanhar mais quem está propondo a fazer a revolução no país. Bom, esse é o primeiro contexto. O segundo contexto é o seguinte. Nunca teve uma campanha, candidatos muito populares, famosos. Um é com o presidente do poder, e isso no Brasil vocês sabem que conta muito. E o Bolsonaro é uma pessoa muito popular. Pra você ter noção só disso, eu dou um exemplo direto. O Bolsonaro, você repara que esses quatro anos ele não dá entrevista pra mídia. Mídia grande, ele não dá. Ele passa ali no cercadinho, fala qualquer besteira e o negócio reverbera em todo quanto é lugar. Então assim, o cara tem um puta do microfone, um puta do alto-falante gritando na nossa orelha. Assim, muito alcance. Em contrapartida, a gente tem talvez o presidente mais popular da redemocratização pra cá, talvez não, ou o presidente mais popular, que é o Lula. Então, são duas figuras muito poderosas, com alto-falantes e com microfones que conseguem reverberar em todos os cantos do país e fora do Brasil também. Aquele exemplo que o Ciro dá de pegar o cara e levar no bar é muito real mesmo assim. Você acha que, pensa no barzinho aí perto da sua casa. Você acha que você entrar lá com o Bolsonaro e você vai conseguir entrar? Ah, você não vai. Com o Lula também, não consigo não. Você vai entrar lá e tomar de boa uma cerveja com o cara. É capaz de passar até despercebido, dependendo do lugar que você tá. Então, só aqui já temos dois pontos, tá? Ele tá propondo uma revolução, tá propondo bater de frente contra o sistema e, do outro lado, tem duas pessoas muito famosas polarizando entre eles que já abre, fica muito difícil pro cara conseguir abrir o espaço ali e conseguir quebrar essa polarização. Bom, dito isso, vamos dizer agora quem é o João Santana. Pô, precisamos fazer uma cirurgia muito difícil. Precisamos chamar o melhor cirurgião. Isso aí parece óbvio. Naquele momento, quem é o melhor cirurgião? O João Santana. Pra quem não sabe a história de João Santana, eu puxei até aqui pra vocês ficarem sabendo. Ó, a carreira do João Santana no marketing político. Ele comandou o marketing na Argentina de 1999, Lula 2006, Maurício Funes El Salvador 2009, Dilma 2010, Danilo Medina, República Dominicana em 2012, Hugo Chaves Venezuela, José Eduardo na Angola, José Domingue Aires no Panamá, Dilma 2014, Danilo Medina, República Dominicana em 2016, somando oito vitórias em sete países diferentes, sendo três em um mesmo ano, um feito inédito no marketing político internacional que lhe conferiu um lugar destacado no ranking mundial de sua atividade. Olha só que loucura, olha só de quem que ele tá do lado ali, nesse ranking mundial. Ele tá do David Axelrod, Axelrod, acho que é assim que se fala, que é o marketer do Obama, primeiro presidente negro da história do Brasil, ou da história dos Estados Unidos, olha que loucura. O Brad Preskyle, Preskyle, acho que é isso, que é o marketer do Trump, o Trump, mais o da Hillary e o do Macron. Tá? Então ele tá sendo um grupo seletivo, mano, o João Santana é a nata da nata do rolê. Sabe, as pessoas parecem que esquece isso, mas é, mano, é a nata da nata do rolê. Então assim, se tem uma operação muito difícil, uma cirurgia muito difícil pra ser feita, é natural, gente, natural. Não vamos ser todo mundo aqui leviano, engenheiro de obra feita, tá ligado? Ah, não, tinha que fazer aquilo, fazer aquilo, coisa e tal. Beleza, agora que o prédio tá construído, ou não construído, é muito fácil falar o que você faria, o que você deixava de fazer diferente. Quero ver você falar isso lá na hora, antes de erguer o prédio, projetar o prédio. Entendeu? Então, mano, a pessoa mais capacitada naquele momento pra poder executar, levantar o prédio, tá ligado? Ou essa pessoa é o João Santana. Então assim, não adianta, você pode espernear, pode negar. Ah, o cara não sabe, o cara é antigo, coisa e tal. Gente, vocês estão errados, gente. Eu já sentei com o João Santana, conversei, tive a oportunidade de conversar com ele. Não tem nada de atrasado naquele cara, absolutamente nada. Aquele cara fala em fábulos assim, se você não tiver com 110 de atenção, é o tipo de coisa, se você não tiver com 110 de atenção, você perde um detalhe, você perde uma coisa, porque realmente aquele cara funciona numa rotação totalmente diferente da nossa. Eu tô falando sério mesmo, cara. Eu sei que isso aqui pode se parecer, sei lá, uma carteirada, uma coisa que é pouco palpável, palatável, sei lá. Mas assim, é sério mesmo, gente. O cara não tem nada disso que vocês acham. Um cara atrasado, um cara da TV, não tem nada, 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 nada disso. É um cara muito pra frente, muito antenado. A vez que ele conversou comigo lá, ele já sabia sobre Twitch, já sabia sobre live, já sabia sobre as coisas. Então assim, não viaja, mano, não viaja. Essa ideia definitivamente que o João Santana é um cara atrasado, essa ideia não existe, mano. Não existe mesmo. Bom, dito isso, tem um outro ponto muito importante que vocês precisam entender de uma vez por todas, que parece que, mano, na campanha passou tudo isso, e vocês ainda não entenderam porque o Ciro expôs isso várias vezes. O Ciro é um idealista. O que você quer dizer com isso? Mano, ele é um idealista. Ele quer ser presidente do Brasil pra fazer as mudanças que precisam ser feitas. Ele quer fazer a coisa do jeito certo, e a coisa do jeito certo é a coisa mais difícil. Então a campanha, a candidatura do Ciro não se resume em ganhar ou perder. Isso nem é importante, a real é essa, cara. Isso pra ele não é importante. Ele só quer ganhar se for pra fazer a mudança. Se não, deixa as outras pessoas ganharem mesmo. Ele já falou isso várias vezes, gente. E parece que é demagogia, parece que é blá 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 com esse tal, mas não é. O cara quer propor, o cara quer acreditar na sua inteligência, na minha inteligência, o cara quer propor uma ideia, e o cara quer mexer aonde precisa mexer. E se você olhar toda a campanha do PDT e toda a campanha do Ciro Gomes, foi nessa linha. O Ciro colocou o PND, colocou o projeto dele na mesa, e falou assim, pessoal, grupo político, ou forças financeiras, quem tem alguma influência com isso e tal, quem quiser vir em socorro do projeto, as portas estão abertas. Foi assim que ele fez a negociação, por exemplo, com os partidos. Tá aqui. Eu não vou mexer no projeto porque isso aqui é o problema que precisa ser mexido. Quando as pessoas não vinham em socorro, ele fala assim, eu preciso plantar uma semente. E tem vários exemplos disso. Eu, Lúcia, Ana Paula, e vários outros exemplos são muito caricato. Se você não tem uma força política que vem em socorro do projeto, eu vou plantar uma semente. O cara é um idealista, gente. Vocês precisam entender isso. Idealista não é sobre ganhar ou perder a campanha. É claro que ele entra pra ganhar. Isso é óbvio. Mas ele é idealista. Ele sabe onde precisa se mexer pra mudar os problemas do Brasil. E ele acredita que pode fazer isso. Pode fazer uma revolução, pode colocar uma ideia. E nessa questão ele ganhou. Nessa questão ele ganhou. Ah, é papo de derrotado. Não, não é papo de derrotado, cara. Não é papo de derrotado mesmo. Por quê? Hoje existe uma corrente progressista no Brasil desconectada desse atraso chamado PT. Certo? Existe essa corrente no Brasil e essa corrente mais forte é a nossa. É o PDT. Ah, mas a gente só tem 3%? A gente só fez 17 deputados? A gente fez mais que todo o campo progressista. Nós temos uma ideia mais consolidada do que todo o campo progressista. O nosso movimento progressista é o mais forte. Com exceção do PT, que a gente sabe que não é progressista. O PT é um partido de 40 anos. Tem base social, popular, muito forte. Vocês sabem disso. A gente não tem essa base. A gente precisa construir se a gente quiser fazer uma revolução. Isso é óbvio, gente. Vocês sabem disso. E esse fumo que a gente tomou não foi o primeiro. A gente vai tomar mais fumos ainda. Porque um time só pode ser campeão. Um time só chega na vitória. só chega na glória depois de passar por várias derrotas. É assim tudo. Vocês sabem disso. Então, acho que é assim. Vamos parar com essa ilusão de que a gente vai fazer a revolução no país dentro de uma eleição ou duas eleições. Não vamos fazer isso, gente. A semente foi plantada e estamos aqui agora com essa semente plantada. Vamos falar mais sobre a campanha. Outro ponto. Eu percebi lá dentro da campanha, estou falando na minha cabeça, tá? Que tinha uma preocupação muito forte com coisas que grudavam no Ciro que fazia ele perder voto. Duas, por exemplo, que eu vi lá. O negócio da Patrícia Pilar, isso pega mesmo. Você pode andar na tiazinha, um tiozinho. Isso é uma fake news que pegava no tiozinho, na tiazinha. E a questão dele ser bêbado, destemperado, essas coisas envolvidas com bebida. Isso aí era uma preocupação que eu percebi lá dentro da campanha que isso não poderia suar de qualquer forma. Eu acho que eles conseguiram, tiveram êxito. Não teve isso nessa campanha, não colou isso nessa campanha. Eles tentaram uma hora lá esse negócio da Patrícia, coisa do tipo, mas não colou. Beleza? Outra coisa também. Aquele fato de ter os dois presidentes, todo mundo, gente, é unânime. É unânime. O Ciro era a segunda opção da maioria. Por ter aqueles dois, as duas figuras populistas, é normal que eles atraiam votos. E atraiu, com esse negócio de voto útil, eles atraíram voto pra lá. Mas dentro de um e dentro do outro, o Ciro era a segunda opção pra maioria. Pra maioria. Vocês podem andar na rua, se vocês não acreditarem em pesquisa, que também não é, depois de tudo que aconteceu, não é uma coisa muito confiável. Mas, vocês podem andar na rua, você pode apoiar pro seu pai, pro seu tio, pode ir no mercadinho, coisa e tal. Todo mundo vai falar que o Ciro tem um bom projeto, que o Ciro era a segunda opção, que o Ciro era um cara legal, igual, todo mundo vai falar isso, vocês sabem disso. Muita gente, vocês sabem que é, o Ciro é a segunda opção. Então, nesse ponto, a campanha teve êxito. Teve êxito muito forte. porque isso fica na cabeça das pessoas. Querendo ou não, essa pecha vai grudando nela. Agora, uma coisa que eu acho que errou, e eu entendo porquê, eu entendo não, eu assim, eu imagino o porquê desse erro. Eu acho que a coisa que mais tirou o voto nosso na campanha foi a questão das pesquisas. Todo dia, as pesquisas batendo na cara do brasileiro, e aí, quando você ia militar pro Ciro, coisa e tal, as pessoas falavam, o Ciro não tem chance. E as pessoas falavam que o Ciro não tem chance por causa da pesquisa. Eu, sinceramente, tenho a sensação que o brasileiro, ele adora uma teoria da conspiração, e que, se você apertar um pouco, o brasileiro não acredita em pesquisa. Tá? Vou, posso explanar um pouco por que que eu acho disso. Eu tinha amigos meus, lulistas, tenho amigos meus lulistas, que eu falo assim, mano, a pesquisa tá mentindo pra você. Tá não. Aí eu pegava uma pesquisa, por exemplo, a Futura Modal+, que é a que foi que menos errou, e mostrava pra ele que o Bolsonaro tava na frente. Aí eu falo assim, ah, mas você pega na pesquisa, nada a ver, não sei o que lá. Aí eu falo, não, TSE, coisa e tal. Então, você já viu que aquela semente de não acreditar na pesquisa já tá na cabeça do brasileiro. Eu acho que a campanha errou de não ter batido muito nessa questão da pesquisa. Talvez, agora imaginando, eu não cheguei a perguntar isso pra ninguém lá. Eu queria até perguntar pro João, mas quando eu tive essa ideia, assim, eu não trombei mais ele. Talvez eles não quisessem fazer isso pra não entrar naquela onda de anticiência. eu sei que o bolsonarismo tem esse defeito. Às vezes eles se levantam pra defender uma coisa que é correta, uma coisa que precisa ser correta, mas eles se levantam pelo motivo errado e aí você não pode ir em socorro deles porque eles são bolsonaristas, um bando de idiota lá brigando por uma coisa que não tem nada a ver. O bolsonarismo é aquela culpa, tá, gente? Não você que vota no Bolsonaro aí, que você não tem nada contra, tem os motivos que você vota nele. Beleza? Mas, enfim, a gente tem esse problema no Brasil que às vezes o Bolsonaro levanta uma marola lá que é correto, é um negócio que tá errado, só que a gente não pode ir em socorro disso porque o Bolsonaro tá lá. Basicamente é isso. Tem vários aqui exemplos, tá? Quando ele levanta uma marola sobre a mídia, ele tá correto, só que a gente não pode ir lá porque ele tá lá. Quando ele levanta coisa sobre o STF, ele tá correto também, só que a gente não pode ir lá porque ele tá lá. Quando ele levanta coisa sobre a Europa que ele vai andar na Amazônia, coisas do tipo, os estrangeiros, ele tá certo, só que a gente não pode ir em socorro porque ele não tá lá. Enfim, em outros casos que ele levanta a marola pelos motivos errados, mas a gente não pode ir em socorro porque o Bolsonaro tá lá e o Bolsonaro e a turma dele é um monte de idiota sequestrando pauta e fazendo oba-oba com a pauta. Também tem do outro lado, vocês sabem, tipo legalização de remédio via cannabis, coisa do tipo também que o grupinho lá, Esquerda Leblon, sequestra o negócio e a gente não pode ir em socorro porque senão a gente faz papo de maconheiro traficante. Vocês sabem disso, tem essas pautas também. Bom, eu acho que a campanha não brigou por causa disso, mas eu acho que mesmo assim esse eu acho que foi o erro, um dos erros. Aliás, eu acho que esse foi o principal erro porque na minha visão esse foi o mais tirou o voto da gente. Dava pra gente ter chamado especialista, o pensador mesmo, não sei se vocês viram essa live, a gente fez uma live, ele pegou lá aquele manjo desse rolê, pegou a pesquisa da Tafolipec, fez um, destrinchou tudo e a gente sabia que tava errado. A gente sabia, todo mundo sabia, tá aí dentro da campanha todo mundo sabia e todo mundo sabia que o Bolsonaro tava na frente do Lula ou perto, empatado, todo mundo sabia disso. O Ciro não pode falar isso na campanha porque ia causar mais desespero e ia causar mais o voto útil pro Lula. Mas, enfim, eu acho que o PPT, a campanha, poderia ter feito uma coisa bacana pra poder bater na pesquisa, chamado especialista, chamado alguma coisa, poder analisar o número ali nas lives ou na Ciro Games ou uma coisa do tipo, entendeu? Mas, bom, não fizeram e aí eu, uma coisa que eu posso afirmar, gente, é que assim, existe um motivo pra não ter feito. Existe, pode ter certeza que existe. Na minha cabeça, que eu não tenho contra quem argumentar, pode, ah, mano, é errado, é errado com isso e tal, não, cara. Eu tenho partido pressuposto que eu não sei de porcaria nenhuma e os caras sabem, velho. Aí, beleza, os caras têm um argumento pra isso. Pode não ser pausivo, pode não convencer você, pode não me convencer, mas se os caras têm, os caras têm. Não sei se não teria tempo, eu não sei se a negócio de discurso anti-ciência ia corroborar aquele negócio de bolso-civismo, eu não sei, poderia ser também, sabe? Mas, basicamente, rolou esse negócio. Uma outra questão importante também que as pessoas tiram do debate econômico. A campanha do Lula é uma máquina. Três vezes mais custou que a nossa. Três vezes mais, não falando em milhões, não falando de diferença de 60 milhões de reais. Isso conta, gente, isso conta e conta muito. Esses órgãos de imprensa que tem jornalista que manda pra sabatina lá do Ciro pra poder ficar enchendo o saco, pessoal do O, pessoal do Meteor, essas coisas do tipo assim, conta, mano, conta. Porque a gente tinha lá um QG que fazia esse negócio da internet e os moleques ficavam o tempo todo correndo atrás do rabo pra ficar desmentindo fake news e notícia falsa que esse pessoal jogava, difamação, coisa e tal. e mão de obra mesmo, mano, mão de obra, mão de obra assim, não tinha coisa, a gente não conseguia emplacar narrativa porque a gente tava sempre correndo atrás do rabo quando os caras ligaram a máquina contra a nossa. A gente tinha sempre que montar narrativa, montar ideias pra desmontar narrativa, post de rede social e toda essa caralhada, mano, nossa máquina era muito menor, muito menor mesmo. então assim, o fator econômico, teve muita gente aí, vocês estão ligados, que recebeu coisa do material de campanha pra poder militar bem perto das eleições, teve gente que recebeu um dia antes das eleições, coisa e tal, isso é fator econômico também, também, sabe, de agilizar uma manifestação ou de fazer as coisas chegarem, é um fator econômico que o Bolsonaro tem a máquina, além de ter a máquina, tem o microfone e o holofote muito maior que o nosso, enquanto o Lula também tem uma máquina lascada e o holofote maior que o nosso. Ah, quem é que pode vir socorro nosso com a questão financeira? Quem pode vir socorro nosso são as indústrias, na minha cabeça, as indústrias. Só que no Brasil não tem mais indústria, nacional não. Pode reparar aí, quantas indústrias você conhece aí que tem, pô, essa aqui é uma indústria grande pra caramba que pode colocar, sei lá, 2 milhões na campanha do Ciro Gomes, 3 milhões. Não, não tem, tá ligado? Porque se tiver, mano, é muito, muito, muito pouco, enquanto os bancos estão indo em socorro do Lula ou do Bolsonaro e isso, os agronegócios vão em socorro do Bolsonaro, o banco vai em socorro do Lula, vocês sabem disso, cara, e a gente não tem ninguém que vem em socorro da gente. Isso conta também. As pessoas acham que não conta, mas conta. E no final das contas, gente, eu falo pra vocês e eu tenho extrema convicção, se o João Santana não estivesse lá, o estrago seria maior. Porque com toda desgraceira, todo mal é uma qualidade, toda desgraça tem um ponto positivo. Com toda desgraceira desse vendaval que azaralhou todo o campo progressista, nós fomos os que saem mais fortes ou menos destruídos, menos destruídos. E uma coisa também que tem de bom, a gente está conseguindo extirpar de vez esses petistas que estão dentro da nossa corrente, do nosso pensamento e estamos conseguindo atrair pessoas que podem sim agregar a nossa causa. Pessoas que são nacionalistas, às vezes a pessoa é de direita, militar, que são nacionalistas, que não precisa estar lá com o Bolsonaro, que é um puta do entreguiça, também não precisa estar lá com o Lula, que também não tem nada de nacionalista, tá ligado? Muito pouco. Pode vir, pode vir em socorro da gente, pessoal da indústria, que tem sonho de ter uma indústria, coisa e tal, pode vir em socorro da gente sim, a gente consegue atrair esse povo. Pessoal progressista que está cansado desse oba-oba pessoalista, coisa do tipo, pode vir em socorro também, trabalhador, médio, comerciante, que precisa de crédito, tem que vir o nosso socorro. Entendeu? A gente está conseguindo juntar várias tribos dentro do nosso projeto se emancipando desse problema que é o PT, que a gente pode até fazer um dia, estou vendo, para a gente montar aqui um podcast legal sobre o trabalhismo, estou vendo com o Samuel, não sei se vai rolar, mas a gente pode até explicar que o PT foi uma coisa criada, criada não, incentivada para combater o verdadeiro trabalhismo que é o PDT. A gente pode aprofundar mais esse argumento mais para frente. Mas enfim, eu acho que é isso, tá gente? No fundo do coração essa questão do João Santana, essa visão que vocês ficam falando do João Santana, que o cara é um cara atrasado, um dinossauro, esse negócio definitivamente, eu estou olhando aqui no olho de vocês e eu falo, mano, não existe, o João Santana é um cara super antenado, um cara super para frente e um cara muito a nata da nata da nata do rolê que ele se dispõe a fazer, velho. E eu tenho convicção, convicção, velho, de que o João Santana, se não estivesse na campanha, esse vendaval tinha destruído nós muito mais. Beleza? Mas deixa aí nos comentários o que você acha, vou fazer live mais tarde, então cola na live para a gente trocar ideia, deixa aí nos comentários e vamos trocar uma ideia tranquila e suave. É nóis? Tamo junto, mano. Tchau. Tchau. Tchau.